Tarde Demais no ar, começando e hoje é dia de stop. Será que nós vamos dar risada aí dos nossos participantes ou será que eles vão mandar bem aqui no nosso quadro? Hoje nós vamos receber uma dupla sertaneja pra jogar com a gente. Mande a sua participação pelo WhatsApp. 18 9 8 2 0 6 3 6 4 3. Tarde Demais no ar. Atenção, galera, e como o jogo de hoje é o stop, então já vamos saber quais são as regras. Fique atento você de casa. Será que você vai mandar melhor do que os nossos convidados? Preste atenção. Vamos às regras do stop. Duas pessoas vão se enfrentar com as mesmas letras. Serão duas rodadas. Os pontos acumulados vão para o ranking. E depois de oito semanas, vamos ter uma semifinal e uma final. Leva o troféu quem for o grande campeão da temporada. Então vamos receber a nossa primeira convidada da dupla, Lia e Léo. A Lia, bem-vinda, Lia. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito mais do que bem-vinda aqui no nosso espelho Itajunais. Obrigada. Tô bem, né? Tô nervosa. Meu Deus do céu. O mundo vai descobrir que eu sou o quê? Lenta. A Lia tava morrendo de medo ali nos bastidores, Lia. Gente, eu sou muito ruim pra jogo, gente. Que Deus me ajude. Vai. Pode vir um pouquinho mais pra cá. Eu até estudei, mas você disse que não adianta nada a gente fazer isso. É, então. É porque o que acontece? As letras, elas são sorteadas pela nossa produção. Então estudar os que já aconteceram não adianta muita coisa, não. Não adiantou foi nada pra mim, então. Caramba, meu. Vamos lá, então, né? Ó, vocês estão ouvindo aí esse timbre da Lia, essa voz marcante? Vamos acompanhar, então, um trechinho do trabalho deles. Vamos ver. Pode rodar aí, galera. Agora sim você parece que está feliz É o que a lente do seu celular me diz Sabe que você tá curtindo E tá superando Mas a pergunta que não quer calar E fora dos stories como é que tá E fora dos stories como é que tá E aí, Lia? A gente acompanhou um pouquinho do trabalho de vocês aí. É do DVD de vocês. Isso, DVD do lado de lá, gravado lá em Goiânia, gente. É o nosso novo trabalho aí que tá aí. Todas as plataformas digitais. E quem quiser aí acompanhar o trabalho de vocês, como é que faz? Ó, Instagram, Lia e Léo. Oficial é Lia com H no final, tá? Porque o pessoal fica meio confuso em procurar. Vai no Spotify, gente. Seja um ouvinte nosso. Aqui? Ah, agora sim! Seja um ouvinte nosso. Vai no YouTube, vai no Facebook. Todas as redes nós estamos lá disponíveis pra vocês, tá bom? Exatamente. Então, pode ir lá pro seu lugar. É aqui? Exatamente. Ali na marquinha. Você vai acompanhar aqui na tela as perguntas, tá bom? Tá. Preste muita atenção, Lia. Você precisa fazer aí, no mínimo, 22 pontos pra ficar entre os quatro que se classificam. 22 pontos. Gente do céu. Gente do céu. Lembrando que a soma das duas letras. Faça no mínimo 22 e consegue entrar na nossa zona de classificação. E não pode falar palavrão, né, gente? Não pode. Tá ao vivo. Atenção, Lia. Ai! Atenção, Lia. Tá. Primeira letra pra ela na tela. Pode rodar. Vou pegar a minha colinha aqui pra ir marcando as suas respostas, hein? O top de mais vai começar. Você terá um minuto e 15 desafios. O top começa em 5, 4, 3, 2, 1. Ovos. Ovos. Boa! Famoso com O. Oliver. Ai, gente. Esqueci o nome. Marca ou modelo de carro. É. Não sei. Cidade. Com O? Com O? Não sei. Cor. Gente, isso não é tudo. Uma flor. Orquídea. Orquídea, boa. Elemento químico. Medicamento. Ai, Jesus. Eu sou ótima, gente. Medicamento. Olha lá. Objeto. Com a letra O. Gente, pera. Profissão, profissão, Lia. Já mudou. Profissão com a letra O. No título de bota, eu não sei. Gente, tá muito rápido. Pera. Verbo. Um verbo com a letra O. Eu tô pensando na outra ainda. Nome de filme. Nome de filme. Atenção, Lia. Socorro, gente. Uma cola. Tem no comércio. Tem no comércio. O que se vende com a letra O? Minha sogra é? Ótima. Beleza. Eu sabia. Alguém famoso. Marca o modelo de carro. Cidade. Cidade? Cidade com a letra O. Um. Gente, não sei, gente. Eu não sei. O pessoal de Oswaldo Cruz, que tá assistindo a gente. Puxa vida. Meu Deus, já fui Oswaldo Cruz. Não vai chamar o Ali, Léo, pra tocar. Cara, mas sabe o que acontece? É que some. Some tudo. Eu acho que essa é a estratégia. Some. Você vai colocando uma atrás da outra. Some tudo que você... Ai, gente. Que péssimo isso. Desculpem, tá, pessoal? Perdoem. O pessoal de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. De quem mais ganha, que menos ganha. Então, eu vou ganhar trofando hoje. Ó, não tivemos nenhuma dúvida. Vou falar com o VAR agora. A minha marcação aqui, três respostas certas para a Lia. Fiz até um trocadilho aqui. Ai, que dó de mim. É isso aí, VAR? Confirmado, Rafael. Três respostas certas. Que vergonha. Ô, meu Deus do céu. O que eu vim fazer? O importante é a diversão, Lia. Oswaldo Cruz, a cidade. Qualquer outra, gente, que eu não consegui falar. Time. Tinha o OS de Itápolis. Ah, mas eu também sou péssimo. Gente, eu sou péssimo pra jogo. É por isso, tá, gente? Relevem, relevem, tá? Uma velha dona de casa. Famoso, remédio, objeto. Remédio? Que? Verbo, verbo, ouvir. Aí, ó. Mas é porque eu tava pensando nas outras, entendeu? Como é que eu ia voltar? Não dá mais. Já que você tava pensando nas outras, então vamos para a segunda letra para a Lia. Ai, gente. Boa sorte e Stop do Tarde Demais no ar. Nossa, que vergonha. Você está preparado? Vamos lá, hein? O Stop do Tarde Demais vai começar. Você terá um minuto e 15 desafios. E a letra sorteada é... Letra J para a Lia. Boa sorte. Nossa senhora. O Stop começa em 5, 4, 3, 2, 1. Alimento. 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 Não, eu acho que cabe fruta. Algum famoso. Juliana Paz. Boa. Modelo Jeep. Boa. Filme. Já... Não passa nada. Flor. Cidade. Junquerópolis. Boa. Vai fazer show lá, hein? Animal. Jacaré. Jacaré. Isso aí. Pedra Preciosa. Um J. Jota. Eu não... Música, música. Com Jota. É... Jura. Tio Futebol. Não sei. Ai, meu Deus. Profissão. É... Profissão. Já... Muita Maria. Ai, meu Deus. Peraí. Verbo. 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 País. Já mudou. País. País é fácil com Jota. Objeto. Objeto com Jota. Minha Sogra é... O desafio do... Gente. Bora. Filme. Flor. Pedra Preciosa. Time de futebol. Profissão. Minha Sogra é... Minha Sogra é já... Jamais. Já foi. Não, não dá. Jamais já foi. Leonardo, parabéns, viu? Sucesso. Pode voltar para o seu lugar aqui. Obrigado, viu, gente? Por essa vergonha. Volte aqui para o seu lugar, Dona Lia. Gente, eu não sei. Porque assim, ó. Eu tenho algumas coisas aqui. O que eu marquei? É o jogo que mandou um bicho aqui. E eu vou falar para o VAR. Vamos te ajudar aqui, tá? Alimento, você falou jabuticaba. Jabuticaba é um alimento. É uma fruta, mas também é um alimento. Ah, tá. Então, beleza. Contabilizei ela aqui. Agora, na música, você falou jura. Tem uma música... Jura. Eu acho que é do Zeca Pagodinho. Jura. VAR, confira para nós quantos acertos a Lia fez. Vai, vamos ouvir. Jura está válida com uma canção de Zeca Pagodinho. Boa! No total, ela fez seis pontos nessa letra, rapaz. Seis pontos para a Lia. Olha só, hein? Se eu praticar mais, eu vou ficar bom, tá vendo? É questão de praticar, que eu nunca joguei stop. Na segunda, você mandou bem. Filme, Jurassic Park. Ah, Jurassic Park. Também soube. Flor, jasmin. Jasmine, olha. Pedra Preciosa, Jade. Time de futebol, Jacu e Pense. É, não adianta. Ó, flor. Profissão, joalheiro. Jogador de futebol. Verbo, jantar. Jornalista também tinha profissão. País, Japão. Preciso fazer aula de português. Objeto, jarra. Minha sogra é Jurássica. Ah, não. Eu não ia falar isso dela. Não, mas não é sua sogra. Não, mas vai que ela leva pro lado pessoal, entendeu? Então pode ser joia. Minha sogra é joia. A joia, eu ia ter falado que ela é joia. Tá vendo? Verdade. E aí, o que você achou de brincar o stop com a gente? Gente. E você acha que o Léo, seu companheiro de dupla e seu marido, vai mandar bem? Ele vai mandar muito bem, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não pratico muitas, eu sou muito desligada pra essas coisas. Muito mesmo, muito. Nome, jogo. O Léo é viciado em videogame, em jogos. Em coisas de raciocínio. Com certeza, ele vai pro final. Galera, pontuação total da Lia, nove pontos. Daqui a pouco a gente volta e vamos saber aí se o Léo vai mandar bem ou não. Até daqui a pouco. Voltamos, galera. Agora é a vez de chamar o Léo. Vem pra cá, Léo. E aí, tudo joia? Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tamo na área, né? Na expectativa aqui. Ficamos ali nos bastidores, aí, torcendo pra ver o que ali ia rolar. Mas tava isolado. Sem cola nenhuma. Tava isolado, não. Não dá pra ver nada. Olha lá, hein? Fiquei até com a minha pequena lá, escondidinha, lá, brincando. Então, tá bom. Você não sabe de nada. Nada. Nós rodamos aqui o clipe de vocês, do DVD Ao Vivo em Goiânia. Vocês são uma dupla sertaneja. E ali, na dupla, quem faz a primeira e quem faz a segunda voz? É, a maior parte é a Lia que comanda, né? A Lia que faz a primeira voz. Eu faço a segunda, mas tem música no DVD que eu faço. No próprio show também tem muita música legal, assim, que a gente faz essa troca, né? Eu acabo fazendo a primeira voz. O pessoal até pergunta, né? Porque antigamente eu era, né, o crew, né? Eu era cantor de banda, né? Eu sempre fui primeira voz. Mas depois que a gente casou e juntou, eu fui fazendo segunda, fui me aperfeiçoando. Gostei bastante e hoje eu faço a maior parte da segunda voz pra Lia. Legal demais. A gente tá vendo as redes sociais de vocês ali embaixo, Léo? Agenda aberta. Quem quiser contratar, pode entrar em contato com vocês pelo Insta? Isso. Instagram lá tem o link. Tem todas as redes sociais nossas lá. Canal do YouTube, contato. Então, é só chamar a gente lá no WhatsApp lá e a gente já faz a agenda com vocês. Até o final do ano agora tem muita festa, então aproveita, né? É isso aí. Então, bora jogar, vai lá pro seu lugar. Bora lá. E se prepare, porque vai começar o Stop do Tarde Demais. Boa sorte, preste muita atenção. Acompanhe as perguntas aqui na tela. Tarde Demais no ar. Primeira letra pro Léo. Vamos ver se ele vai ser melhor ou pior do que a Lia. Bora. Vai lá. Você está preparado? O Stop do Tarde Demais vai começar. Atenção, Léo. Você terá um minuto e 15 desafios. E a letra sorteada é... Letra O para o Léo. Boa sorte. 15 perguntas. Atenção. O Stop começa em 5, 4, 3, 2, 1. Alimento ovo? Boa. Algum famoso? Olavo... Sei lá. Marca o modelo de carro. Cidade Olímpia. Boa. Cor... Cor, gente. É o... E aí, sumiu tudo. Peraí. Elemento químico. Elemento químico. O2. Sei lá. Medicamento. Nossa, tá difícil esse, hein? Objeto. Profissão. Orientador. Nossa. Confundi tudo. Time de futebol. Osasco. Tem no Osasco, não me engano. Verbo. Olhar. Nome de filme. O último dragão, sei lá. Pesquisar no Google deve ter. Tem no Comércio. Óculos. Boa. Vinha Sogra É. Vinha Sogra É. Vinha Sogra É com a letra O. Vinha Sogra É com a letra O. Algum famoso faltou. Marca o modelo de carro. Um, três, dois, cinco. Bora, Léo. Nada. Não lembra mais nada? Não lembra mais nada. Então, vamos conferir aqui. Foi sumido, né? Dá uma bolada boa na cabeça. Dá. Eu falo pra galera. Vocês treinaram em casa, viu? Porque não é fácil, não. Que na hora que o bicho pega aqui no estúdio, todo mundo esquece as palavras. automóvel. Onyx. Onyx. Né? Que é um carro popular aí. Cor. Ocre. Essa daí, beleza. Exige um pouco mais. Flor. Orquídea. Né? Então, chega de enrolação. Aí você chega na próxima, você tá pensando na anterior. Exatamente. Aí você tá pensando na cor e a cor. Aí você tá na flor. A cor de... Esse é o grande segredo. Tá bom embolado. Mas é legal. É massa. Atenção, VAR. Eu me perdi aqui na conta do Léo. Qual foi a contagem oficial de pontos que o nosso amigo Léo marcou na primeira rodada? Rafael, o Léo mandou muito bem falando O2 como elemento químico. Nós vamos considerar porque é um diroxigênio. Fechou. E também o último dragão, em nome de filme, muito bem sacado. Boa. Então, totalizando cinco pontos. Cinco pontos para o Léo. VAR, vamos para a letra J, então. Eu tô com um probleminha aqui no meu ponto. Pode falar comigo pela voz da consciência quando precisar falar comigo. Léo, preste atenção. Lembrando, é a soma das duas letras que importa. Então, você marcou cinco na primeira letra e depois nós vamos descobrir todos juntos quem é que leva o nosso desafio entre vocês, tá? Atenção, pode olhar pro telão. Segunda letra, no ar, para o Léo. Boa. Você está preparado? Presta atenção, Léo. O estópico Tarde Demais vai começar. Você terá um minuto e 15 desafios. E a letra sorteada é... Boa sorte. Boa sorte, Léo. Letra J. Presta atenção, hein, Léo. Quatro, três, dois, um. Alimento, Léo. Alimento com J. Jaca, pode? Boa. Algum famoso, Juliana Fagundes, não sei. Hum, vou pôr uma serista. Marca o modelo de carro. J, Léo. J, filme. Dilmande. Dilmande, boa, Léo. Lembrou, hein? Flor. Flor com a letra. Cardineira. Não sei. Cidade Jales. Jales, boa. Animal. Jumento. Jumentinho. Pedra preciosa é... Hum, essa é fácil. Jade, Jade. Boa, Léo. Música. Música com J. Com J. Juventus. Juventus da Moca, boa. Profissão, jardineiro. Jardineiro. Hum, verbo. Você foi... Juntar. Será? País. Vamos colocar aqui. País com J. Super fácil. Objeto. Caramba. Objeto. Jarro. Boa. Coração agrega jovem. Boa. Faltou. País. Música. País com J. Marca o modelo de carro. Carro. País com J, Léo. Super fácil. Bora, bora, Léo. Caô o tempo. É, Léo. Eu acho que você foi bem. Pode voltar pra sua posição aqui. Fui chutando, fui chutando. Atenção, atenção. VAR. O Léo foi muito bem. Pelas minhas contas. Aqui, ele não respondeu três questões. No Algum Famoso, ele falou Juliana Fagundes. Vale, VAR? Não vale. Não tem Juliana Fagundes. Chutei. Se fosse Juliana Baez... Então, ele ficou devendo quatro respostas pra gente. É isso, né? Isso. E flor de jardineira não vale também. Ah, sim. Verdade. Porque jardineiras são floreiras. que você coloca, mas não existe uma flor chamada jardineira. Ele deu aquela... Tentou meter o louco, né? Essa é a verdade. Vai o quê? VAR, responde pra gente quantos pontos o Léo fez na segunda rodada, então? Totalizando, na segunda rodada, ele fez dez pontos. Dez pontos para o Léo. Olha só. E aí? Será que ele venceu a Lia? Vem pra cá, Lia. Vem pra cá e conta pra gente quantos pontos... Eu tô chocada. Você foi bem? Quantos pontos você fez, Lia? Fica aqui do lado do Léo. Você não foi bem. Quanto foi mesmo? Que eu até esqueci. Foi nove? Espera. Nove pontos total. Me salva, né, Lia? Vixe! Léo, você venceu. E elas mesmas, né? Você venceu. Exatamente. Eu vou pedir aqui pro VAR só quanto foi a conta oficial do Léo. Quantos pontos oficiais ele fez? Lia fez nove pontos e Léo fez quinze pontos. Quinze pontos pro Léo. Parabéns, Léo. Pode vir pra cá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, dá oi, vem. Com o pai e com a mamãe. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem que a gente já vai juntar todo mundo aqui. Galera, seguinte. Dá um abraço pra Nali. Quer fazer uma festa, contratar o pessoal da dupla Lia e Léo pra tocar pra vocês? Redes sociais, galera. Lia e Léo, oficial no Instagram, Facebook, Twitter. Lá no Spotify também é Lia e Léo. Gente, vá lá no YouTube, se inscreva, seja um ouvinte. Pode colocar nossas músicas nas suas playlists, tá bom? Que a gente é só chamar que a gente tá aí fazendo a festa pra todo mundo, tá? Exatamente. Então, bora terminar o nosso programa. Mandar um beijo pra toda a minha família, Araçatuba, Rubiaça, a nossa filha que tá assistindo a gente também, tem uma filha de 15 anos também. Ah, sim. Todo mundo que tá assistindo a gente, né, Ágara? Dá um abraço aí pra todo mundo, tá? Dá um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.